Música 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 Jesus, 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 Jesus Amém. 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 É d Venezia. São rushas e amém. não interessa de um lugar eu vi um evangelista come out of you God sends you God sends you from today God sends you we need to invest in this boy God has called him into ministry God has called him to ministry his background where he has come from he has fought so many battles but God has called him he will serve him Ele foi sempre Yesterday não importa a Deus O que eles chamavam quando eles estavam quando eram jovens Não importa a Deus O que as pessoas passam a ser todos os anos Não importa a Deus O que você está indo Essa é o que Deus está indo Eu vejo Deus Ele está indo pra você Climbe stairs A plataforma Se o seu feeto está A eye não se vê A eye não se vê A o que Deus está indo Amém. 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 for that. You are teaching us today. You may be here today. You are not feeling where in your body. You may have been going through some sickness. You may be going through some trial in the physical body. You're saying, God touch me. Please come forward. and the ministers of God pray with you you are not well you have not been well this is a spiritual meaning the Lord is here to touch your life the Lord is here to touch your life the Lord is here to heal you thank you Jesus the Lord wants to heal you the Lord wants to rebuke every sickness every time Jesus Jesus thank you Lord I speak here I speak here and to your heart and to your heart whatever you are going through I speak here I speak here I speak here and to your heart I love you that sickness I love you that headache and to your heart I love you that you are human Jesus o 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 You are special to me. You are very special to me. I love you the way you are. Thank you, Jesus. Go ahead and hug somebody. Hug somebody. Put your hand around somebody. Whether they are male or female, don't worry. Just put your hand around them and say, my brother, my sister, I love you because of who you are. I love you because Jesus has loved you. You don't have to do anything for me to love you. I just love you. You don't have to impress me for me to love you. I just love you. Hallelujah. Hallelujah. Has anybody given you some Holy Spirit love? Praise the Lord. There is no love like the love of Jesus. Amen. praise the Lord. Before we go into the announcement, Tchau, tchau.